Nas áridas paisagens da Austrália, vive um lagarto único, o Diabo Espinhoso. Com suas escamas pontiagudas e cores que variam do amarelo ao marrom, ele se camufla perfeitamente no ambiente árido. O Diabo Espinhoso é um mestre da camuflagem. Sua pele muda de cor para combinar com o terreno ao seu redor, tornando-o quase invisível para predadores e presas. Este lagarto peculiar se alimenta de formigas, capturando-as com sua língua rápida e pegajosa. Ele pode consumir milhares de formigas por dia, ajudando a controlar as populações desses insetos. O Diabo Espinhoso também possui uma incrível capacidade de absorver água através da pele. Ele consegue extrair água da névoa, da chuva e até mesmo da areia úmida, o que lhe permite viver em ambientes extremamente secos. O Diabo Espinhoso é um animal fascinante que nos ensina sobre adaptação e sobrevivência em ambientes extremos. Sua camuflagem, dieta e capacidade de absorver água são exemplos notáveis da engenhosidade da natureza. O Diabo Espinhoso é um verdadeiro sobrevivente, um lembrete da importância de proteger a biodiversidade e os frágeis ecossistemas do nosso planeta.